Então, seguindo, vamos ver agora como estender a aplicação dos sombras do MATLAB para sistemas de EDOs. Nós vimos na aula 14 como formular um problema de valor inicial tomando as equações individuais e reescrevendo na fórmula vetorial. Na verdade, é tudo o que a gente precisa para resolver o problema no MATLAB. Qualquer dúvida quanto à formulação de PVIs na fórmula vetorial, confere lá nessa aula 14. A diferença técnica essencial é a seguinte. Se antes a função, essa EDOF1 e essa F1F1AB, ela recebia um Y escalar em uma única variável e retornava um F, agora ela vai receber um vetor de variáveis Y e vai retornar um vetor F. Essa é a única diferença. As chamadas são totalmente equivalentes. Só ressaltando que a condição inicial agora tem que ser um vetor. E outra coisa é que aqui, quando for resolvido, ele vai retornar um vetor tempo com M elementos. E o Y agora vai ser uma matriz com N colunas e M linhas. Ou seja, cada linha da matriz YS corresponde às variáveis num dado instante T da solução. E, equivalentemente, cada coluna corresponde a uma das variáveis resolvidas. Se vocês têm três variáveis, vocês vão ter três colunas na matriz. Vamos ver diretamente no exemplo, então, quem sabe. Essas são as equações com reator batelada, com reações consecutivas A, formando B, formando C. Então, na aula 14, a gente viu que nós podemos escrever esse problema na forma vetorial, ou seja, definindo um vetor de variáveis Y, C, A, C, B, C, C. O vetor é F, com as equações correspondentes de cada um. Portanto, a nossa função tem que ter essa cara aqui. Ela vai receber aqui, eu já botei até numa versão mais sofisticada, que é recebendo parâmetros adicionais. A gente pode fazer como no outro exemplo, sem receber nada, não precisa, mas aqui já fazendo uma versão genérica. Então, o que acontece? Ele vai receber Y, onde Y vai assumir que o Y1 é CA, YB é C2, Y2 é CB e Y3 é Cc. Então, a gente escreve as equações fazendo sobre a substituição. A gente tem CA, a gente põe Y1, a gente tem CB, a gente põe Y2. E onde tivesse, se tivesse Cc, a gente colocava Y3. E cada eleilinha desse vetor aqui, ele vai colocar dessa forma. E os sobres requerem que ele volte na forma de vetor coluna. Então, a gente escreve aqui dessa maneira. Então, para chamar, a gente faz a chamada da mesma forma. Aqui, nesse caso, particularmente, essa função consecutiva vai receber o valor de constante K1, que eu botei 0,1, que é A2, 0, 0, 1. Vai salvar nesse vetor YS, onde a gente vai extrair, então, as diferentes colunas dos vetores correspondentes a cada uma das concentrações. Então, vamos lá ver como fica, tá? Fazendo o MATLAB, vamos lá testar. Já criei aqui a nossa função. Aí já está pronta aquela mesma função ali. E a chamada vai ficar da seguinte forma, ó. Vou até copiar lá para a gente ganhar tempo, ó. Vamos colocar aqui, ó. A chamada é simples, ó. Então, ele executou, tá? Já executou, resolveu com essa função aqui. E, se eu quiser fazer um gráfico, é só fazer um gráfico de T contra a matriz YS. Opa! T S, né? Como eu só veio aqui. Vamos corrigir. Aí, agora sim. Então, aqueles gráficos lá que vocês já conhecem, né? A constrição de A diminui, A de B aumenta, depois de B diminui. E a de C tem aqui um delay no início, mas depois ela aumenta, tá? Vamos fazer um... Quem sabe botar isso aqui no script? A gente vai fazer algumas análises adicionais. Então, isso é só para mostrar como a gente resolveria. Chamada, então, lembrando da parte da primeira parte da aula. É muito parecido. A diferença é que agora, essa consecutiva, ela recebe o vetor, né? Y e retorna o vetor F, tá? E, com isso, então, a gente pode fazer um gráfico. Eu posso querer extrair, quem sabe também, ó. Posso mostrar. Quero extrair só, por exemplo, por algum motivo, o vetor concentração de B. Então, posso criar, por exemplo, um vetor VB, onde ele vai ser YS, a minha solução, todas as linhas e a coluna 2. Por que a coluna 2? Porque na minha formulação aqui, ó, o segundo elemento é o B, tá? Então, o segundo elemento é B. Como a minha matriz vai ter três colunas, então, eu vou pegar a coluna do meio. Vou botar aqui, ó. Eu pego aqui. Posso, então, quem sabe, fazer um gráfico, né? Só da minha concentração de B. Então, vamos rodar aqui para testar. Então, vamos salvar primeiro. Opa, tomei aqui, ó. Então, ó, a primeira chamada aqui, a primeira resolveu. Essa aqui fez um gráfico de todo o sistema. E essa aqui, ó, só isolou a concentração de B, que seria a segunda coluna da matriz. E aqui eu coloquei ela separadamente. Ó, dá para ver, ó, que o vetor YS tem 77 linhas e três colunas. Ou seja, cada coluna corresponde a uma das concentrações, tá? Só uma coisa antes da gente prosseguir, ó, lembrando, ó, que eu posso escrever essas equações também de uma outra forma, para ficar mais parecida, né, com as equações originais, ó. Eu posso usar aquela estratégia, como, sei lá, na aula, para a solução de equações algébricas. Eu posso criar, né, variáveis auxiliares, CA e CB, tá? Onde, basicamente, CA, estou dizendo que é a primeira coluna, desculpa, o primeiro elemento do vetor F, o Y, a CB, a segunda, e CC, a terceira, tá? E eu posso escrever as equações, ó, de uma forma mais parecida com a original, ó. Então, isso ajuda, muitas vezes, a identificar erros, né, quando a gente escreve as equações de uma forma mais parecida que a original, faz o que continua, então, só lembrando, o que eu estou fazendo é exatamente a mesma coisa, eu vou salvar, ele vai funcionar da mesma forma, é só para mostrar para vocês que ele é as equações, né, ficam mais com a cara, digamos assim, ó, com a cara original, tá? Então, eu mostrei essa versão, porque eu mostrei isso lá em, lá no caso de equações algébricas, mostrar que funciona aqui a mesma coisa. Então, voltando nesse meu script, que nem dei um nome para ele, mas vamos lá, vamos seguir. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando CB, e aí eu posso fazer algumas análises adicionais, ó, por exemplo, esse problema, lembrando, ó, por exemplo, uma parte interessante era calcular o máximo dessa concentração e o tempo onde ele acontecia. Lá a gente tinha, é... por exemplo, uma expressão analítica, a gente conseguia derivar, tirar zero, resolver, enfim, eles trabalharam isso bastante na primeira e segunda área. E aqui, como é que a gente faria? Aqui a gente pode fazer, assim, meio que na marda, no zoom, né, no gráfico, vendo aqui qual é o ponto, ó, em torno de 25,0774, ou eu posso fazer algo assim, ó, eu posso usar o cômodo do max, então eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem, ó, o max, ele retorna, isso a gente mostrou lá na aula sobre vetores e matrizes, ele retorna o valor máximo do vetor e o índice do elemento onde isso ocorre. Como a gente pode usar isso a nosso favor? Bem, se eu quiser calcular agora, por exemplo, o máximo da concentração de B, que eu posso simplesmente fazer max de CB, tá? Então, eu vou só botar aqui embaixo, para testar, ó, max de CB, então ele me dá aquele valor de 0,774 ali, que a gente tinha aqui meio que visto a olho. E se eu quiser saber o tempo onde ele ocorre? Hum, como é que eu tenho que fazer? Então, eu vou ter que identificar em qual ponto do vetor aparece esse elemento 0,7741. Lembrando, eu não tenho uma função, eu tenho um vetor. Então, para eu saber onde ele ocorre, eu uso uma variante do max, que é o seguinte, eu vou, então, pegar o valor máximo, que eu vou chamar de CBmax, e eu vou buscar o índice onde ele está acontecendo, ou seja, qual o elemento do vetor que tem o valor de 0,7741, ó. Então, note que quando eu faço essa chamada, ele me dá o valor máximo, e ele diz que é o elemento 37 do vetor. Então, eu posso até conferir, ó, se eu pegar o CBins, né, 37, ó, ele vai me dar o valor 7741. Então, se eu quiser saber o tempo onde ele ocorre, ó, então, eu posso colocar o tempo, quero saber o elemento 37 dele. Então, isso vai me dar um tempo aqui de 25,08, que é aqui justamente onde ocorre o máximo. Então, a gente poderia aqui pegar e fazer uma versão mais sofisticada desse nosso script, que, além de plotar, tá, ele pode calcular o valor máximo, tá, e, por fim, qual é o tempo máximo onde ele ocorre. E aí, quem sabe agora, porque como exercício para vocês, vamos só executar tudo, ó, ele faz o gráfico, já calcula qual o valor máximo, o índice onde ele acontece, e o tempo correspondente. Então, podemos colocar aqui, quem sabe, até um Tmax igual. Então, vocês podem fazer essa análise, deixe o exercício, e vocês fazerem para diferentes combinações. Por exemplo, se eu tenho uma constante cinética aqui de 0,5, o que que acontece? Executo de novo, ó, ele vai me dar um outro perfil de concentração com o tempo, tá, ele vai me dar uma outra concentração máxima, uma concentração um pouco mais baixa, que vai acontecer também num tempo diferente. Então, vocês podem usar esse scriptzinho agora para analisar diferentes cenários, né, com diferentes valores para as constantes cinéticas. Beleza. Vamos ver como é que fomos fazer agora, que aprendemos a trabalhar com sistemas, vamos ver como trabalhar com um PVI de segunda ordem. Nós vimos lá na aula 14 também, como converter problemas desse tipo em um sistema, né, com duas EDOs, de primeira ordem, tá, onde a gente cria uma variável auxiliar, né, uma variável U, e também como escrever ela na forma vetorial. Então, todos os detalhes dessa conversão foram mostrados na aula 14, vamos usar diretamente o resultado aqui, qualquer dúvida, lá, confira nessa aula. Então, basicamente, nós temos que resolver um problema, um sistema com duas variáveis, onde uma das variáveis é a própria variável original, a outra é a U, a variável auxiliar. Então, a nossa função, uma das funções vai ser a própria U, e a outra vai ser a equação com a mudança de variável aplicada. Então, a nossa função, vamos chamar de VDP, porque esse é o oscilador de Van Der Poel, né, então ele tem que receber na sequência o T, o X, e vamos deixar esse parâmetro genérico, que a gente vai usar isso aqui para fazer alguns testes, tá, vamos deixar como genérico. Então, eu coloquei as duas equações aqui do vetor, e vamos lá resolver. Então, eu já fiz isso ali no MATLAB, vamos aproveitar para ver como resolver esse sistema, é similar ao caso anterior, e já vamos aproveitar também para brincar, variando esse parâmetro mui, com o estudo da eficiência de sobres implícitos e explícitos, e entender um pouco mais sobre o tal conceito de rigidez, que nós viemos falando aí nas últimas aulas. Então, vamos lá. Então, eu tenho já esse problema, essa função, só limpar toda a memória aqui, e vamos lá. Então, eu já tenho essa equação aqui, é a mesma que está aqui, com essa versão transformada, então, converso em EDO de segunda ordem, um sistema de 2 EDO de primeira ordem, então, vamos resolver, podemos fazer como? Vamos aproveitar a chamada aqui, vamos trabalhar no primeiro caso, que situação? Nós vamos resolver de 0 a 100, com o parâmetro muu igual a 1, sendo que a condição inicial, é de 1 para a variável u e 0. Eu nem comentei no caso anterior, mas nesse caso aqui, eu resolvi para o sistema, esqueci de ressaltar isso, que a concentração de A era 1, de B era 0 e de C era 0. Então, aqui no caso, eu estou partindo no valor de y igual a 1 e u igual a 0, ou seja, a derivada é igual a 0 na origem. Então, vamos lá. Então, eu posso colocar aqui e resolver, então, eu vi o que ele resolveu, e posso fazer um gráfico aqui, também direto da solução. Ah, coloquei xs ali, né? Vamos alterar. Então, ele fez um gráfico das duas. A que me importa é só a primeira, mas ele coloca as duas aqui, seria da própria função da derivada. Então, essa linha azul aqui, na verdade, seria a minha função. Vou fazer um gráfico só dela, separado. Então, ele é um oscilador não linear. Então, pode ver aqui que vocês têm a oscilação não da mesma forma, como a gente estava acostumado com o nosso oscilador harmônico. Mas vamos montar o scriptzinho aqui para brincar. Ah, vamos dar um nome aqui. SXVDP. E vamos colocar esse cara aqui, então, e vamos fazer alguns gráficos. Então, a gente pode fazer, como a gente mostrou aqui, podemos fazer um gráfico resolvendo dessa forma de todo o sistema, ou, se eu quiser, só da variável que me importa, que vai ser a coluna 1 da minha matriz. Por quê? Porque, lembrando, esse Y vai ser uma matriz, com, no caso, duas colunas. A primeira coluna corresponde ao Y e a segunda coluna corresponde ao U. Então, eu posso fazer, uma... aqui. Vou fazer um gráfico só da primeira, assim como posso fazer um gráfico só da segunda também. Vamos executar. Então, ele separou. Ele fez primeiro um gráfico coletivo, foi esse aqui, das duas. Depois, fez um gráfico só da primeira. Depois, fez um gráfico só da segunda. A gente pode fazer também um plano de fases, ou seja, como a gente fazia lá na primeira e segunda área. Podemos plotar uma variável contra a outra. Então, vamos ver como é que podemos fazer isso. Na verdade, de uma maneira automática aqui. Basta eu colocar para plotar no eixo X uma das variáveis. Por exemplo, eu posso botar para plotar no eixo X a minha variável Y e no eixo Y eu vou plotar a minha variável U. Ou seja, eu vou botar uma contra a outra parametrizada no tempo. Então, se a gente executar, forma esse tipo aqui de plano de fases. Uma órbita um pouco diferente daquelas que a gente estudou na segunda área, por ser só da lineária, ela é meio achatada nessa direção, então parte da condição inicial. E atinge aqui essa órbita aqui de... dessa órbita constante que a gente vê aqui com esse tipo de amplitude que surge aqui. Mesma fase, né? E mesma amplitude total. Beleza. Vou fazer um outro teste agora, que é o seguinte. Vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Só que agora vamos mudar um pouco as condições. Antes de botar no script, vamos testar ele aqui. Vamos testar então agora, vamos botar um valor de mu igual a mil. O sistema é um pouco mais rápido, a gente vai ver a sua dinâmica. E vamos aí rodar para um tempo maior. Dois mil. Então vamos executar. Mas ou não vão notar, se vocês tentarem repetir, que ele vai e meio que parece que travou. Está esperando o resultado, nada. E eu podia ficar esperando aqui. Vai levar, vou mostrar para vocês. Eu perderia três minutos de vídeo para chegar na solução. Então eu vou pausar e vamos tentar ver o que está acontecendo. Isso vai acontecer nesse tipo de sistema. Vamos começar a entender o porquê. Então note que se eu fizer o contrário, é só mudar o solver. O D45 é o método de rumo G curta, explícito. Eu vou mudar para um solver implícito. Olha, resolveu instantaneamente. Eu posso fazer um gráfico da solução. Ele vai me dar, claro, vai me dar uma coisa esquisita aqui, já vamos ver o porquê, mas vamos fazer os gráficos separados. Vou fazer só na primeira. Então está aqui a minha solução. Ela tem esse caráter um pouco diferente, essa situação aqui com essas variações bruscas nas variáveis. E se eu botar a outra aí sim, essa vai me dar variações bem significativas que seria, na verdade, relativo à minha variável 1. Então pelo fato de ter mudado o caráter da solução, isso vai levar a dificuldades do ponto de vista numérico. O que será que está acontecendo com esse OAD45, que não está deixando a gente chegar em uma solução, e o que fez com que esse OAD45 resolvesse de uma forma bem rápida. Lembrando, vamos fazer aqui só, transpor aqui para um outro, fazer um CTRL-C, CTRL-V, e vamos fazer um outro aqui, nessa condição, então, de colocar até 2000, e aqui colocar no valor de 1000. E vamos botar um 15S, vamos rodar aqui só para ver, vou mostrar para vocês, TEST-PBP-1000. Aí se eu executar, ele vai rodar rapidamente como o outro, e olha aqui, nota que a órbita é um pouco diferente, esse outro formato, mostrando aquelas mesmas curvas ali que eu gerei anteriormente. O que está acontecendo nesse caso, é que quando a gente mudou esse parâmetro para 1000, o problema passou a ser o que a gente chama de rígido. Vamos fazer uma análise, como é uma senala anterior, de forma a verificar, comparar o desempenho de cada solver, e depois vamos entender o que está acontecendo e discutir o porquê. Então, vamos fazer uma análise, para quem não lembra, é uma senala passada, que eu posso usar alguns comandos, para, por exemplo, avaliar o tempo de execução de um solver, quantos passos foram usados, e ter uma ideia da distribuição dos passos de tempo, ou seja, como os passos de tempo são automáticos, eles vão variar, vamos ver como, mais ou menos em termos de magnitude, quais os passos que eles estão utilizando nesse procedimento. Então, eu fiz um estudo da seguinte forma, eu fiz parecido com o que eu montei na aula passada, por exemplo, eu escolhi um solver aqui, aí eu limpei a memória, e eu uso o tiktok, o que era o tiktok? Era um cronômetro para a gente calcular o tempo que é necessário para conduzir os cálculos entre o tiktok, ou seja, só para mim resolver a EDO. Aí eu calculo o número de passos para ele, e faço um histograma da distribuição do passos de tempo usado. Então, eu fiz isso para o OD45, desculpa, o OD15S, para o OD45, para o 113, que é um explícito também, um método de Adams, para o editor corretor, esse é o Nadir, um de Kuta, e esse aqui é um outro solver também implícito. Então, se eu rodar esse script aqui, no final fazer um gráfico comparando eles, olha o que acontece. Vamos fechar primeiro todas as gráficas, e eu vou rodar esse teste aqui para vocês verem o que acontece. Então, ele vai rodar para os quatro casos, e vai me dar soluções. Então, as soluções, é só olhar, na verdade, uma delas, a Y em si, notem que os métodos dão soluções similares, bem próximas uma da outra. Eles vão usar diferentes passos de tempo, diferentes instâncias de tempo, mas eles estão dando soluções aqui, com a mesma qualidade, praticamente. E no que eles estão diferindo? Então, esse é o caso, onde a gente usou mi igual a 1, aquele primeiro teste que a gente usou. Aqui ele vai me reportar, o tempo usado em cada um deles, por exemplo, o OD23S, ele levou esse tempo, e usou esse número de passos. E por aí vai, para o 113, para o 45, e assim por diante. Então, eu fiz essa análise para o valor de 1, e fiz para o valor de 1.000 também. Esse eu não vou rodar, porque ele vai ficar rodando aqui uns 4, 5, 5 minutos aqui para fazer tudo. Então, eu vou mostrar só o resultado final, que eu deixo assim como exercício para vocês, repetir essa análise, que eu vou mostrar aqui só o resultado final, na verdade. Então, o resultado final seria o seguinte. Então, eu usei como base esses dois intervalos, esses dois valores de mi, e aqui teria uma estatística ali, que eu fiz ali, rodando aqueles scripts ali. Vocês notem que, para o caso de mi igual a 1, todos os solvers, esses dois são explícitos, Mojecuta, métodos de Adams, preditor e corretor, dois implícitos, método de BDF, aqui um método de Rosenbrock, a gente nem chegou a entrar nesse método, mas é implícito, compartilha das mesmas características, os métodos implícitos. notem que eles usam um número de passos, desculpa, similar, e o tempo total de cálculo é pequeno, menos de um segundo. Os explícitos, por serem mais baratos por passo de tempo, como a gente vem discutindo nas últimas aulas, são mais rápidos, nesse caso, levando cerca de metade do tempo para fazer o cálculo. Lembrando, os implícitos requerem a resolução de equações algébricas a cada passo, isso faz com que ele seja um pouco mais lento por natureza, o mesmo número de passos. Já quando a gente colocou em mi igual a mil, a diferença no tempo de cálculo é muito grande, cerca de 300 a 500 vezes, favorecendo os métodos implícitos. Por que isso? Basta ver que o número de passos é muito maior para esses métodos, chegando na casa de milhões, ou seja, para resolver de zero a 2 mil, precisa de milhões de passos. Enquanto os implícitos conseguiram resolver com poucas centenas. Essa é a principal consequência, do ponto de vista numérico, de tentar resolver o que a gente chama de EDOs rígidas. Nesses sistemas rígidos, os métodos implícitos, explícitos, desculpa, acabam tendo que reduzir bastante o passo de tempo para garantir estabilidade numérica. Essa questão de estabilidade a gente discutiu lá nas primeiras aulas, perdendo bastante eficiência. Já vamos falar mais disso, antes vamos ver mais algumas estatísticas. Então, para mi igual a 1, nós temos um sistema que seria classificado como não rígido. Note aqui, nós temos aqueles gráficos do passo de tempo usado, entre cada um dos métodos. Note que eles são muito parecidos entre si, na vizinhança de 0,1, 0,05, 0,15, para todos eles. E com isso, todos vão resolver o problema com mais ou menos o mesmo número de passos, entre 800 e 1000. E os explícitos acabam levando vantagem no tempo por serem mais baratos. Aqui a diferença é de duas vezes, mas estou falando de meio segundo, então parece não importar muito Claro, a gente está resolvendo um problema simples, com duas variáveis de 0 a 100 segundos Mas essas diferenças vão ser significativas quando vocês trabalharem com sistemas de EDOs com bem mais variáveis Com número maior de variáveis e por intervalos de tempo mais longos Por exemplo, em vez de levar um minuto, levaria dois com o método implícito Também se você tiver que acoplar essa resolução a um problema de estimação de parâmetros, otimização O sistema precisa ser resolvido diversas vezes, essa diferença pode ser considerável E tem que ser levada em conta para ganhar ineficiência Então lembrando da discussão nas outras aulas, métodos explícitos geralmente são realmente mais eficientes nessas situações Onde o problema é bem comportado, que a gente chama aqui nesse contexto de não rígido Já para mim igual a mil, nós temos um sistema que seria classificado como rígido Note que os passos de tempo usados pelos explícitos são muito pequenos Só na casa de 10⁻³ aqui, 10⁻³ Lembrando, esses passos são calculados automaticamente pelo método para garantir a estabilidade e a precisão da solução Os explícitos, como um GQ, acabam tendo que reduzir bastante esse ΔT para manter a estabilidade nesse caso Por um motivo que a gente vai discutir a seguir Isso leva a esse número imenso de passos a serem dados Tornando o procedimento numérico extremamente lento quando a gente usa nessa circunstância um sobre explícito Já os implícitos, por serem incondicionalmente estáveis Estáveis, como a gente viu lá no método de ordem implícito, o pai de todos A gente consegue usar passos bem maiores, na casa de 10⁻¹, 10⁻³ É só controlado pela precisão E por isso eles acabam usando o número de passos bem menor E se tornando altamente eficientes nesse tipo de sistema Essas diferenças aqui que a gente observou são bem comuns em problemas que são classificados como rígidos Podendo ser até maiores do que os observados aqui O que seria essa tal rigidez, então? E por que ela acontece nesse problema só variando esse parâmetro aqui? O termo rigidez, quando a gente fala de ideose, não tem uma definição única, precisa Nós encontramos variadas definições em diferentes fontes, tipo livros, documentação Mas todas falando da mesma coisa Em geral, problemas rígidos são problemas caracterizados por distintas escalas de tempo Que variam bastante entre si Ou seja, existem fenômenos ocorrendo em taxas bem discrepantes De tal maneira que uma dinâmica lenta está acoplada a uma dinâmica rápida Isso acontece, por exemplo, em problemas de cinética química Com reações paralelas e consecutivas que apresentam taxas de reação bem diferentes Ou seja, processos com algumas reações muito rápidas e outras mais lentas Como se vê em problemas de combustão Em reações envolvendo radicais livres Como polenização ou degradação de compostos Entre muitos exemplos Isso faz com que partes da solução decaiam ou cresçam muito mais rapidamente que outras Um exemplo ilustrativo é mostrado aqui Uma expressão analítica, onde nós temos dois termos exponenciais Sendo que nas situações mencionadas acima de cinética química Geralmente A é muito maior que B Variando assim por 2, 3, 4 horas de magnitude Por exemplo, se tem uma constante cinética de 1 e uma de 1000 Influenciando a concentração de uma dada espécie no reator Então naturalmente a solução vai contemplar essas dinâmicas discrepantes E vai gerar esse tal problema de rigidez No nosso problema estudado, voltando aqui Por que isso acontece? Note que nessas equações aqui Nós não temos Edo, mas nós temos as variações, as derivadas Note que nós temos aqui, por exemplo, variações na ordem de 10 na 1 A ordem de magnitude das nossas variáveis aqui No Y particularmente Nesse termo aqui, seus amigos ou meu vão ter variações na ordem de 1000 Imagina que fosse possível uma solução analítica As constantes multiplicativas de U e U iam aparecer Desse I e desse U iam aparecer no termo da exponencial Então nós teremos uma exponencial na ordem de 1 E uma exponencial na ordem de 1000 Então quando o Y é igual a 1 Todos os termos vão ficar na mesma ordem E esse problema não aparece Então geralmente nos sistemas Quando vocês têm taxas que são muito mais rápidas que as outras Naturalmente isso vai acontecer Então, nesse caso aqui Voltando, o que que Qual a implicação desse efeito físico do ponto de vista numérico Ter escalas de tempo tão discrepantes Esse efeito vai fazer com que o passo de tempo usado na solução por métodos explícitos Seja bem reduzido Significantemente reduzido Para garantir estabilidade numérica Lembre lá das aulas anteriores Onde fizemos testes com método de Euler explícito E vimos o que acontece com a solução Quando o método apresenta instabilidade Surgem aquelas oscilações irreais Com crescente aumento dos erros Nesse exemplo simples que a gente estudou lá Nós verificamos, por exemplo, que o passo de tempo Tem que ser proporcional ao inverso do A Então imagina se eu tenho um A na casa de 1000 Como a gente estava vendo ali O passo vai ser na ordem de 10 na menos 3 E para eu integrar um sistema de 0 até 1000 Usando o passo de 10 na menos 3 Eu vou precisar de 1 milhão de passos Está aí o motivo, então Do porquê dessa lentidão dos métodos explícitos Basicamente estabilidade Em outras palavras, problemas rígidos Faz com que métodos explícitos não funcionem de forma eficiente Requerindo passos muito pequenos E consequentemente um grande número de passos Resultando assim num longo tempo de cálculo Também esse passo de tempo tem que ser Às vezes tão reduzido Que em alguns casos até erros de arredondamento Podem surgir, se acumular de maneira mais rápida Se tornando significativos E apesar desses termos, que é curioso Apesar desses termos de rápida variação Se dissiparem muitas vezes nos instantes iniciais Eles acabam influenciando no passo de tempo Requerido ao longo de toda a solução Como a gente viu naqueles exemplos E como o X a questão é estabilidade Métodos implícitos acabam sempre sendo a melhor escolha Quando a gente tem sistemas dessa natureza Lembre que eles são incondicionalmente estáveis E a única desvantagem que eles tinham Em relações implícitos Era a necessidade de resolver um sistema De equação algébrica por passo Mas apesar do custo do passo ser maior Esses métodos implícitos acabam usando Um número de passos muito menor Compensando assim esse maior custo unitário Se tornando muito mais eficiente Para os explícitos nessa classe de problema Talvez depois dessa discussão desses exemplos Se vocês voltarem Então é um quadro inicial Fica mais fácil interpretar O que essa discussão lá no manual Na documentação do MATLAB está dizendo Se é muito devagar Porque o problema é rígido Tenta esse aqui Caso contrário Tu tenta esse aqui Que é o mais eficiente Então espero que com toda essa discussão Vocês possam olhar de novo Até checar a documentação do MATLAB E entender melhor O porquê dele fazer essas sugestões aqui Então por hoje era isso Finalizamos aqui a nossa aula de uso do MATLAB Até a próxima Tchau